Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal nesta que é a última edição do Repórter NBR desta terça-feira. O presidente Michel Temer anunciou a concessão ou a venda de mais de 30 projetos nas áreas de energia, saneamento, portos, aeroportos, rodovias, ferrovias e mineração. Vamos ver os detalhes. Foram apresentados projetos que serão colocados a leilão até 2018 em áreas de infraestrutura, energia e saneamento básico. Na lista estão as concessões dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, que deverão ter editais publicados até o fim deste ano, com leilão previsto para o começo de 2017. A ferrovia que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, conhecida como Ferrogrão, deve ser leiloada no segundo semestre do ano que vem. Mesmo prazo para o leilão das ferrovias que ligam Porto Nacional, no Tocantins, à Estrela do Oeste, em São Paulo, e Ilhéus, à Caetité, na Bahia. Entre as empresas que serão vendidas no segundo semestre de 2017, estão as companhias energéticas do Acre, Alagoas, Amazonas e Piauí. Também vão para a iniciativa privada, mas em 2018, as centrais elétricas de Rondônia e as empresas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto do Rio de Janeiro, de Rondônia e do Pará. Entre as rodovias está no plano de concessões o trecho das BR-364 e 365, que liga Jataí, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. E os trechos das BR-101, 116, 290 e 386, que ligam Carazinho, Camacuã e Osório, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Também estão na lista de concessões o Terminal de Trigo do Rio de Janeiro e os Terminais de Combustíveis de Santarém, além de campos de petróleo e de gás natural. O governo vai destinar 30 bilhões de reais do Fundo de Investimentos do FGTS e de Recursos do BNDES para financiar os projetos. O que nós, nessa rodada, estamos fazendo é dar mais segurança também aos projetos para que eles saiam com financiamento de longo prazo. Nós acreditamos que a qualidade do projeto, as decisões que o governo federal está adotando para qualificar o processo, ela vai atrair novos investidores e aí assim nós vamos ter condições de ter um volume muito maior. Com a divulgação de regras mais claras para concessão e venda, o governo espera resgatar a confiança do empresário brasileiro e estrangeiro e gerar mais empregos no país. Eu creio que os empregos virão quando esses investimentos se realizarem, até porque a infraestrutura tem a capacidade de gerar mais empregos do que outros investimentos em outras áreas. A última segunda-feira vai ficar para sempre na vida dos atletas paralímpicos brasileiros da Bocha e do lançamento de disco. Emoção ainda maior quando a primeira participação termina já com o ouro paralímpico. A segunda-feira foi dos Silvas. Evani da Silva Calado conquistou o ouro inédito na classe BC3 da Bocha Adaptada. Ela contou com a ajuda de Renata Santos da Silva, sua assistente, chamada nesse tipo de esporte de calheira. O ouro é um grande feito na carreira de Evani, já que esta é a primeira paralimpíada que ela participa. Meu maior intuito é divulgar a Bocha e mostrar para o pessoal que nada é impossível. Alessandro da Silva é conhecido por gigante e nesta segunda-feira ele fez jus ao apelido ao faturar o ouro no lançamento de disco e ainda quebrou o recorde paralímpico da prova. Nós treinamos para chegar visando o ponto mais alto do esporte, com a ajuda do Ministério, do governo, com a Bolsa. Então a compra das coisas aconteceu, suplementação, lembrando que não temos patrocínio nenhum, ajuda do Ministério. Então começamos a treinar muito, duas vezes por dia. Alessandro e Evani recebem apoio do Ministério do Esporte por meio do Bolsa Atleta, benefício que contempla 90% dos competidores brasileiros nestas paralimpíadas. Antes de competir aqui no Rio de Janeiro, boa parte da delegação do Brasil se preparou no Centro Paralímpico Brasileiro, construído em São Paulo. O espaço é o maior centro de excelência para o esporte paralímpico da América Latina e recebeu recursos do governo federal. Vamos então a outros resultados do Brasil nesta terça-feira nas Paralimpíadas Rio 2016. O Brasil ganhou ouro com revezamento 4 por 100 metros masculino nas classes T11 a T13 para atletas cegos. Evânio da Silva ganhou medalha de prata no levantamento de peso masculino até 88 quilos. Outra prata veio com o Mateus Evangelista Cardoso no salto em distância na classe T37. E uma medalha de bronze para Edson Pinheiro nos 100 metros rasos masculino classe T38. No golbol, as meninas ganharam por 10 a 0 da Argélia e celebram o primeiro lugar no grupo. Estamos nas quartas. No golbol masculino, Brasil ganha da Alemanha por 10 a 4 e garante 100% de aproveitamento. O Daís Santos é prata nos 1500 T11 com tempo de 4,385 centésimos. Na natação, na prova de 100 metros, nado livre masculino na classe S10, medalha de prata para André Brasil. Felipe Rodrigues, medalha de bronze, na mesma prova. Vamos conferir então como está o quadro de medalhas aqui no nosso telão. Olha lá. Brasil continua em quinto lugar, se mantendo dentro da meta do Comitê Paralímpico para esta Paralimpíada, com 10 medalhas de ouro, 21 de prata, 12 de bronze, 43 no total. Esse número já é maior do que o número de medalhas conquistadas na última Olimpíada em Londres 2012. O quadro de medalhas é liderado pela China com folga 141 medalhas, 62 delas de ouro. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar com 32 de ouro, 72 no total. A Ucrânia vem em terceiro com 26 medalhas de ouro, 20 de prata, 24 de bronze, 70 no total. E os Estados Unidos estão então em quarto lugar com 20, 20, 19, 59 medalhas no total. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou amanhã, às 9 da manhã, na nossa primeira edição do Repórter NBR no dia. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.